Boa noite a todos, bem-vindos a mais um webinar da IncaMarket para a XTB. É um ciclo de webinars que a IncaMarket tem feito em cooperação com a corretora XTB, que desde já agradeço novamente o convite, é com muito gosto que aqui estamos, para este ciclo de quatro webinars. Primeiro, começo por vos dizer que estamos de momento a desenvolver um curso, temos a promover um curso online de investimentos em bolsa para iniciantes, como podem ver no diapositivo que eu estou a passar. É um curso grátis, basta irem ao nosso site ou irem à nossa página no Facebook, fazer a inscrição e têm acesso diretamente a dez sessões, separadas, sobre os princípios básicos de investimentos em bolsa para iniciantes. Mesmo para quem de vocês já está em experiência, alguma experiência, não custa fazer a inscrição para verem este nosso curso, que está muito bem estruturado e que consiste basicamente em dez sessões, aproximadamente dez horas. Em relação ao nosso webinar de hoje, como vos estava a dizer, e antes disso, passando pelo disclaimer da IncaMarket, nós somos uma marca registrada de educação financeira, o nosso propósito é literacia financeira, é o que nós fazemos. Nós não fazemos gestão de carteiras, não fazemos intermediação financeira. Tudo aquilo que vocês vão ouvir aqui é apenas e só a minha opinião e da IncaMarket pessoal relativamente a um conjunto de ativos ou relativamente a um conjunto de tópicos relacionados com os mercados financeiros. Nós não temos atividades de intermediação financeira. É importante que percebam, é importante que percebam isso. A IncaMarket tem dois cofundadores, eu que estou à esquerda nesta imagem, Fernando Marcos e à direita o Samuel Laranjera, que também já fez alguns webinars convosco. Já há muito tempo que temos esta parceria com a XTB, do qual também temos muito gosto em estar aqui presente e partilhar o nosso conhecimento com vocês. Este é o último de quatro webinars, de um ciclo de quatro webinars que nós definimos com a XTB. Digo-vos já que vamos continuar com mais webinars no mês de maio e junho. Mas este ciclo foi pensado em quatro webinars, com princípio, meio e fim. Por isso, quem não teve a oportunidade de ver os três webinars anteriores e está presente neste, será muito interessante que o façam, porque hoje é o concretizar de um conjunto de três horas anteriores que nós tivemos aqui convosco a mostrar um conjunto de conceitos relacionados com como negociar de forma consistente. Isso é muito importante que vocês o façam e que vejam os nossos webinars passados. Hoje vamos falar de plano de trading. Vamos concretizar tudo isto da importância do plano de trading, que é algo que nós nem que a marca de se ligamos e mesmo muito a sério. Porque nós temos sempre, mas sempre, o plano em primeiro lugar. Temos uma máxima que é plan your trades and trade your plan. E muitos de vós, um dos erros principais, na maior parte dos investidores, dos traders, é que investe sem plano, investe à toa. Investe com base no conselho que algum amigo deu, com base na alguma notícia que se chama comigo social, com base na algum post no Instagram ou no Facebook que alguém que é peserdo ou especialista em mercados financeiros colocou. E vocês não podem fazer isso. E aqui digo-vos mesmo, não podem, porque não é um conselho financeiro, é um conselho pessoal. Não façam isso. Aprendam com a vossa cabeça. Aprendam a fazer isto com calma e disciplina para depois se posicionarem nos mercados. Infelizmente, e digo isto com toda a veracidade, eu vejo muitos serviços, muitas entidades, muitos pseudoformadores nessas áreas com toda a modéstia, com muito pouca competência para fazer este tipo de trabalho e que vos quer vender uma ideia que não é a verdade. Ou seja, quer-vos vender um lifestyle que isto é investir, compram-me de bitcoins e tal e ficam milenários e compram o vosso Ferrari, o vosso Lamborghini e tudo isto fica, tudo isto é muito fácil. Não, meus amigos, isto é difícil, demora tempo e se vocês não querem dar tempo ao tempo, têm dificuldades em permanecer nestes mercados e ao fim de pouco tempo acabam por sair do mesmo. Então este é o último webinar deste ciclo, como estava a dizer. Eu vou-vos começar por algo que para mim é verdade e é muito importante. Eu vou-vos mostrar em 5 minutos tudo aquilo que eu passei para vocês saberem a verdade do que me aconteceu a mim e do que acontece a todas as pessoas ou muito pior nos mercados financeiros. E é importante que vocês percebam que isto é a verdade. A verdade não é vocês irem ao YouTube ver um vídeo de alguém, seja ele quem for, abrem uma conta, vão negociar e irem a seguir o teu milenário. Isso não é verdade, nunca vai ser e dessa forma vocês vão sempre derreter as vossas carteiras. Então eu neste último webinar que é consagrado aqui à importância do plano de trading vou começar com... vou terminar este ciclo com aquilo que normalmente eu apresento no início que é em 2 minutos aquilo que aconteceu e a minha história. Eu iniciei o meu percurso no trading ainda estava nos bancos da universidade já há quase 20 anos, no início do meu curso. Apanhei a bolha das .com e antes disso investi algum dinheiro na altura logicamente que a minha carteira era bastante reduzida investi algum dinheiro num trade e dupliquei a minha conta. Ao duplicar a minha conta pensava que era alguém destes fenômenos que vocês podem ver na minha projeção. Senti-me como qualquer um deles. Pensei que era o maior lá do meu bairro que a partir de agora era só a faturar e que era sempre a duplicar. E o que é que me aconteceu? O que é que me aconteceu? E esta é a verdade. Aconteceu-me que fiquei ganancioso não tinha formação na área dos mercados financeiros e derreti a minha conta toda. Ou seja, a minha primeira conta de trading com algumas das minhas poupanças enquanto era miúdo passou, duplicou em muito pouco tempo e em muito pouco tempo perdi tudo e mais alguma coisa. Isto porquê? Porque eu não tinha experiência no trading não tinha qualquer formação na área e não tinha quaisquer conhecimentos. E não confundam ser licenciados em gestão e economia não confundam trabalhar na banca ou mesmo em alguma banca de investimento com ter os skills necessários para fazer dinheiro nos mercados financeiros. Não confundam porque são coisas completamente diferentes. Vocês têm que passar por um processo de formação. Esta é a minha verdade e eu tive que aprender à minha conta e depois investir em formação em Portugal e especialmente fora de Portugal, obviamente porque na altura ainda estávamos numa fase muito discipliante da formação em educação financeira em Portugal acabei por investir eu pessoalmente num conjunto de cursos no estrangeiro e acabei por estar a delinear o meu processo. Vocês permitem-me estar aqui com toda a frontalidade com toda a serenidade a explicar-vos tudo aquilo que eu fiz de mal tudo aquilo que eu luto todos os dias para fazer melhor porque nós todos os dias cometemos erros porque os mercados mexem sempre um pouco com o nosso psicológico obviamente mas estou aqui para vos dizer a verdade e sempre a verdade e para vos dizer que isto é difícil e para vos dizer que é com eventos deste tipo promovidos pela XTB do qual agradecemos novamente o convite e convidando um conjunto de oradores com experiência na área que vamos ajudar todos vós a ficarem nos mercados por muito por muito mais tempo e que façam muito menos as neiras num futuro próximo e esse é o propósito se não é fácil eu não vos vou mentir eu lutei muito no início eu tive muitos erros como vocês certamente estão a cometer ou já cometeram ou ainda vão cometer depende da fase em que se encontram então quais são os fatores críticos para o sucesso para o vosso sucesso enquanto investidores enquanto traders tem que ter educação financeira tem que investir constantemente em educação financeira tem que aprender a planear os vossos investimentos todos os trades que eu vou fazer amanhã todos os trades que eu vou fazer para a semana para o próximo mês já os tenho na minha cabeça no grupo premium income market um grupo restrito logicamente com clientes premium os trades que nós fizemos ou nós fizemos que nós pensamos e aquilo que nós definimos para fazer no início fim de março início de abril nós começámos a planear no fim de fevereiro desde meio de fevereiro até ao fim de março vejam bem o nosso plano para abril e meses seguintes estava definido com o mês e meio da antecedência e tínhamos que esperar porque nós sabíamos o que queríamos fazer que era shortar dólar mas na altura dólar não estava forte então tínhamos que esperar para que no início deste mês conseguíssemos fazer isso posicionarmos como o RiskOff e como o RiskOn e os mercados depois de continuarmos a dar um conjunto de oportunidades tenho que dominar a análise fundamental e a análise técnica perguntam-me muitas vezes qual é a melhor destas análises e a minha resposta é sempre a mesma eu pessoalmente junto as duas análises no meu processo mas conheço pessoas que fazem só uma ou outra e com sucesso eu não vejo tomar qualquer investimento fazer qualquer investimento sem ter os meus fundamentais completamente estruturados o meu mindset completamente estruturado e depois baseio-me na análise técnica para me dar os melhores pontos para comprar e para vender mas não separo e não sou purista nem de uma nem de outra recomendo-vos tendo em conta as vossas possibilidades obviamente investir em informação tanto na área fundamental como na área na área técnica é muito mas mesmo muito muito importante ok? têm que ter mesmo muita muita atenção muita atenção a isso porque senão vocês não vão ter todos os skills necessários e depois têm que ter disciplina paciência porque muitos dos que eu conheço e acompanho ao longo de mais de uma década um conjunto de pessoas que é fazer formação nesta área têm skills excepcionais são muito bons na análise técnica e na análise fundamental mas não têm qualquer disciplina nem qualquer paciência inventam e inventam e acham que sabem mais que o mercado etc pois é a gestão do risco ou seja quem não gera bem o risco derreta a conta tem tem perdas muito maiores do que aquelas que devia ter e depois quer-se vingar do mercado e provoca aqui um rolo compressor na vossa conta que os afasta e desacredita do mercado é obrigatório gerirem a vossa conta como tivessem a gerir um grande fundo vocês têm que ter esses princípios base da gestão do risco têm que dominar os conceitos de risk on e risk off e perceber qual é o money flow associado a risk on e a risk off ou seja dias como hoje onde tivemos alguma correção nos ativos da risk on os índices principalmente o money flow tem um comportamento ou seja num dia de risk off índice de desvalorizar temos ativos que em regra com estas situações tendem a apreciar vocês têm que perceber muito bem para aproveitarem se quiserem logicamente este money flow de uns ativos para outros ativos e o dia 2 acabou para quem tem princípios base de money flow e de correlações ser um dia tranquilo para negociar uma vez que tivemos os principais índices ou os principais ativos da risk on com correções tivemos algumas correções no SP no DAX nos principais índices obviamente fácil de ver para quem acompanha os mercados e para quem de vocês sabe quais são os ativos onde nos devemos posicionar para negociar em risk off no meu caso em regra quando eu tenho dias de risk off quando os índices estão negros eu tendo a colocar-me e a comprar ao dólar ou ao ien e se vocês forem ver o que o que aconteceu por exemplo a todos os paros a todos os paros do ien ou na esmagadora maioria dos paros do ien que é o que vocês têm aqui para vocês verem bem têm neste nesta janela que vocês que eu estou a mostrar agora do MT4 vocês têm oito ativos do ien é muito fácil perceberem porque o ien é sempre a segunda moeda a contramoeda logo se o ien fica forte estes quatro gráficos tendem a desvalorizar a ficar com velas negras e vejam e vejam bem o que é que está a acontecer para vocês verem o nestes 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 ativos vocês começarem e conseguirem ver o que aconteceu ao ien ok ou seja muitas das pessoas e muitos dos membros prêmios da Income Market pessoas com skills excepcionais e com competências mesmo muito 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 interessantes pessoas com grandes capacidades somos muitos somos quase somos cerca de 40 já vamos a caminho dos 50 muitas vezes nestes dias ficam nervosos e começam a meter mensagens no nosso grupo privado um dia de sell off isto vai tudo acabar e nós temos que nos é ter calma respirar se tivermos que aceitar algumas perdas ou fechar treitos fazer mais valias e deixar a desvalorização continuar e percebermos que nestes dias temos outros ativos que tendem a ficar fortes ou tendem a apreciar e este foi mais um dos dias e num dia que a maior parte das pessoas entra em pânico ou começa a ficar nervosa uma simples correção dos índices que já tivemos muitas maiores e bem maiores a maior parte das pessoas fica nervosa e eu passo o meu dia se estivesse a negociar 24 horas ou uma sessão inteira eu a regra não a regra não faço day trading faço uma forma de day trading muito particular que eu vos expliquei na sessão anterior mas vendo estes gráficos eu diria-vos que bom para quem percebe o money flow do mercado os índices ficaram fracos os ativos de risk off ficaram fracos os ativos de risk off ficam fortes e vejam bem o que aconteceu a todos estes pares do IEN temos aqui um conjunto de ativos muito interessante o IEN ficou forte conjunto de trades possível e só tinham que pensar desta forma claro que é preciso alguma experiência para fazer isto é preciso ter já vivenciado este tipo de acontecimentos no passado e perceber como é que isto funciona isto é que é importante e para isso vocês ou aprendem por vocês que é muito mais complicado ou tendem a a aprender com quem vos pode logicamente ajudar a aprender um conjunto a ensinar um conjunto de de acontecimentos como negociar um conjunto de acontecimentos como este e isto é que é isto é que é importante e eu peço-vos que vocês tenham isso em grande em grande consideração eu vou voltar à apresentação dos powerpoints é só que confirmem que estão a vê-la eu saí da plataforma negociação e voltei agora ao powerpoint sim confirmem-me só ok tudo bem queria só por último falar do conceito de sazonalidade que é também muito importante e que acompanha muito disto de que eu vos disse é importante vocês perceberem que os mercados têm efeitos sazonais há durante o ano em regra há tipos que tendem a apreciar em determinados períodos do ano e se é algo vocês também devem investir um pouco do vosso tempo a perceber como é que isto tudo funciona principalmente para mim que negocio muito o forex e que tem durante o ano períodos de sazonalidade muito interessantes eu vejo a sazonalidade média nos últimos 20 anos e tento incorporar isso também no meu no meu mindset que em regra tendo a repetir-se que isto é tudo com base em estudo do passado na expectativa que muito se possa repetir no futuro então o que é que tivemos desde o nosso último webinar aqui para para a XTB foi no dia 6 de abril é importante fazermos sempre a retrospectiva porque isto é um princípio meio e fim e vocês têm que o perceber e é muito fácil de explicar desde o último webinar nós tivemos novos máximos no em todos na esmagadora Maria dos Índices tivemos um novo máximo no SP no dia 16 sexta-feira passada tivemos um novo máximo no Dow Jones no dia 16 sexta-feira passada não tivemos um novo máximo no Nasdaq tivemos quase tivemos quase um duplo topo não tivemos um novo máximo no Russell e tivemos um novo máximo no DAX já na na segunda-feira antes desta desta correção que todos os índices estão lá isto para vos levar ao quê? se vocês forem ver todos os outros webinars que nós fizemos já em 2021 para a XTB para além deste ciclo de quatro webinars fizemos outro ciclo de quatro anteriores e se vocês forem ver esses webinars normalmente começamos com algo do género que é a importância de negociar em tendência e de duas em duas semanas à medida que vamos fazer um novo webinar aparece-nos sempre algo do género ou seja novos máximos históricos nos índices neste período de duas semanas não foram hoje obviamente porque hoje tivemos um dia com a reação dos mercados mas tivemos o novo o novos máximos históricos no período dentro do último webinar isto para vos levar ao quê? ao motivo ou à minha forma principal de negociação ou seja a importância de negociarmos em tendência algo que muitos de vós não querem saber algo que muitos de vós infelizmente liga muito pouco e algo que eu vos digo é desta forma que vão ter sucesso a negociar a curto a médio e a longo prazo se não negociarem em tendência vocês vão perder dinheiro e digo isto em 100 pessoas digo isto às 100 pessoas claro que há algumas que me podem comprovar há algumas que me podem comprovar que fazem dinheiro em contratendência mas em regra isso não vai acontecer eu próprio durante muito tempo tentei negociar e tenho uma forma de negociar contra a tendência em regra sou sempre apanhado na curva posso ter treinos positivos mas alguns acabam por me derreter muito das minhas mais-valias ou seja em mercados ascendentes como eu sou os índices ninguém shorta ninguém shorta topo esperem por correções para comprar o DIP e isto vai funcionar sempre claro que não vai funcionar sempre isto vai funcionar até que deixe de funcionar mas no mercado em tendência ascendente vocês não vão shortar vocês vão esperar para comprar outra vez ou não fazem nada e eu repito e repito e repito é desta forma que há cerca de quase 20 anos que anunisto me tenho tenho tido sucesso e tenho tido um comportamento de uma rendibilidade muito interessante para a minha característica pessoal e sempre que invento vai-me acontecer alguma coisa menos boa ok isto é algo que vocês devem incorporar recordo-vos que isto é um ciclo de 4 webinars já fizemos 3 webinars anteriores e nesses 3 webinars anteriores vocês têm um conjunto de informação pertinente que é muito mais informação sobre o que é uma tendência ascendente muito mais informação como negociar e como utilizar médias móveis e pivot points que vos ajudam a identificar zonas para comprar ou zonas para vender que faz toda parte do mindset da income market e da nossa forma de negociar não há o melhor método de trading não há o melhor bad trading existem métodos de trading que se ajustam à vossa forma de negociar por isso por muito que vocês tendem a copiar o que alguém faz vocês só terão sucesso se se enquadrar com o vosso perfil de investidor e de trader nós na income market costumamos não obrigamos os nossos mesmos prémios todos a preencher uma coisa que se chama o trader profile que é um conjunto um formulário que nós temos com um conjunto de questões descritivas para que quem entra preencha o trader profile e nós percebemos como é que essa pessoa pensa pensa o trading isto é tudo muito importante então conseguem ver neste momento o gráfico do SP o SP500 é o gráfico de hoje ok foi feito um print screen antes de iniciarmos a sessão um pouco tempo antes e o que é que vocês veem neste gráfico é aquilo que eu vos mostro e mostro todas as sessões que é um gráfico que muito facilmente vocês percebem que fez o máximo em fevereiro de 2020 antes do Covid apareceu o Covid derreteu fez o mínimo perdeu 35% depois desde aí tem vindo a subir ou seja há cerca de 3 meses que o SP o Dow o Nasdaq o Russell o DAX o Euronex por aí o índice a sério digamos assim tem vindo a subir e tem nos dado possibilidades de mais valias muito interessantes e durante este percurso eu mostro-vos vocês conseguem ver o nosso gráfico vejam bem como vimos em sessões anteriores a importância que para nós num time frame diário traçar a direcção do mercado com as médias móveis de 21 e com as médias móveis de 55 ou seja quando a média móvel de 21 está acima da média móvel de 55 e o preço está acima das duas a direcção do mercado é up é bullish dá-nos a direcção do mercado ok quando temos o inverso quando a média móvel de 21 está abaixo da de 55 a direcção do mercado é bear isto é muito simples de fazer mas a maior parte das pessoas não liga a isto é que eu não consigo perceber mesmo muitos membros da Inca Market chegam e pensam que no início ah isso é muito simples não é simples vocês é que complicam e querem sempre um indicador novo que alguém tem para vos vender para fazer dinheiro com vocês não mantenham-se no que é simples mantenham-se nos time frames de 4 horas para cima para traçar as tendências e a direcção do mercado vocês têm que ter direcção do mercado definida e depois negociar no sentido da direcção nunca contra a direcção e vamos ver um conjunto de gráficos e eu vou-vos mostrar com qualquer gráfico que se usarem este mindset para traçar a direcção do mercado e depois perceberem um pouco de price action e de pivot point que é algo que nós no income markets usamos muito vocês têm um conjunto de ferramentas para definir mais corretamente as zonas para entrar e as zonas para sair e as zonas para definir take profit e as zonas para colocar stop loss é isto tudo em conjunto ou seja definir tendência definir a direcção do mercado e depois ter um conjunto de ferramentas para vos ajudar a comprar o melhor possível ou a vender o melhor possível uma coisa é certa se a média móvel de 21 está acima da de 55 num time frame de 4 horas ao diário e se o preço está acima de ambas a direcção é bull ou seja eu só compro só entro longo se a média móvel de 21 está abaixo da de 55 e o preço está abaixo delas a direcção é bear eu só quero shortar tudo que não for isto eu não tenho interesse e é assim que eu tenho feito muito menos erros a negociar porque eu sou consistente a este princípio não é uma questão deste princípio ser o melhor ou o pior claro que a minha forma de negociar tem muito mais coisas do que esta mas este é o princípio base e eu não o violo ou seja eu defino a direcção do mercado e tenho depois que negociar no sentido da direcção posso ter outra decisão que é se a direcção do mercado é bull o meu bias para aquele ativo é bear ou seja a minha análise fundamental a minha previsão económica para aquele ativo é bear eu não negoceio o ativo ok eu não negoceio o ativo perguntam-me se em vez da de 55 pode usar a de 106 assim eu pessoalmente uso há quase 20 anos estas médias móveis de 28 de 55 para traçar a direcção do mercado e as médias móveis de 5 e 8 para mudar as entradas e as saídas estamos a falar de direcção do mercado e estamos a falar de price action coisas diferentes uso porque estas porque comigo funcionam porque eu fiz um estudo exaustivo de backtesting usando ferramentas próprias de backtesting e estas ferramentas funcionam comigo não estas médias móveis se a de 66 consigo funcionar eu acho que deve usar desde que tenha um passado um backtesting feito e que lhe mostre que funciona não estamos aqui o que eu estou a dizer é não são só estas que funcionam o que eu estou a dizer é estas funcionam comigo eu tenho direcção do mercado 21 e 55 price action ao momento 5 e 8 e uso uma média móvel de 200 para traçar o fair value do mercado ou seja a tendência do mercado e quando eu tenho mercados em tendência como este que está aqui o SP onde é muito fácil mas mesmo muito fácil qualquer um de vós vê que isto é um mercado ascendente com tendências ascendentes higher highs higher lows higher highs higher lows máximos e mínimos sucessivamente consistentes eu não consigo perceber porque é que vocês vão achar o tar não consigo perceber não consigo perceber o que é que vocês podem dizer mas desta vez ontem tivemos uma pequena correção e hoje já tivemos uma correção maior temos velas negras em todos os índices desta vez é que isto vai corrigir e eu digo se corrigir se tivermos uma grande correção ou se tivermos mesmo uma inversão de tendência que eu não digo que não possamos ter quem sou eu ou quem é alguém para dizer que agora é que vai inverter não ninguém sabe mais com o mercado ninguém comanda o mercado muito menos nestes ativos muito líquidos vocês têm que ter esse comportamento quando querem saber mais com o mercado vão perder dinheiro não tenham a menor dúvida então o que é que eu vejo eu tenho uma tendência a ser indefinida eu acompanho a tendência e sempre que tiver possibilidades para comprar eu vou voltar a comprar e se tiver uma inversão de tendência desta vez se tiver estarei calmo sereno e aproveitarei pontos de entrada nessa tendência descendente neste momento vejam bem neste momento eu não tenho qualquer indício que estes mercados seja no SP no DAO em qualquer principal índice tenham invertido e isto é o meu mercado alfa é isto que me diz se eu estou a risk off ou se eu estou a risk off e que me vai permitir principalmente reinvestir nos meus nos meus trades de forex que é onde eu estou muito ou nas ou nas commodities ok uma pessoa que consiga adivinhar uma inversão deve até adivinhar os números da hora melhor isso mesmo Diogo perfeito essa é a máxima é isso mesmo perfeitíssimo esse é o mindset correto ou seja eu conheço muitos e muitas pessoas portuguesas e não portuguesas que até aparecem escrevem para meios de comunicação conhecidos e aparecem na televisão que andam há seis meses já adivinhar os topos no SP no DAO que isto não pode subir mais e que isto não faz sentido e que agora é que vai derreter e que agora é que vai ser o fim do mundo e essas pessoas um dia vão acertar obviamente mas já falharam durante seis meses e se fossem investidores já levaram muita porrada ou na sua conta pessoal ou na gestão que fazem para alguém não é uma questão de eu ser melhor que ninguém nem como eu não quero ser melhor que ninguém eu estou preocupado é que eu pessoalmente faça dinheiro que a minha e os meus investimentos vão sendo cada vez mais rendáveis e que quem queira aprender com a Inca Market os princípios base dos investimentos em mercados financeiros e quem queira aprender educação financeira a sério venha ter connosco que nós estamos cá para partilhar informação digna com base em quase 20 anos de experiência e com base em pessoas reais que é aquilo que nós fazemos agora inventar não inventamos ok vocês têm que definir o vosso plano de trading o vosso sistema de trading desculpa o vosso sistema de trading como já vamos ver tem que passar por um conjunto de pressupostos é o vosso não é uma questão do vosso ou do meu ser melhor que o vosso é uma questão de vocês terem algo que vocês estudaram definiram e viram que no passado funcionou sistematicamente com base nos backtests que vocês fizeram pois têm que saber os fundamentais ninguém ganha a meio e a longo prazo a melhoria dos mercados financeiros se não souber os fundamentais e se não perceber qual é o bias que vocês devem ter como é que vocês acham tendo em conta o vosso estudo os mercados acionistas daqui a um ano vai estar acima ou abaixo do que está o dólar vai estar acima ou abaixo do que está é isto que vocês têm que se preocupar em tentar definir agora só isto para mim não chega a análise técnica ajuda-nos a comprar nas minhas zonas e a vender nas minhas zonas mas vejam bem voltando aqui só este gráfico dava para nós falarmos a horas e horas e horas e horas e horas eu tenho muita pena que tendo em conta este esforço e estes convites que a XTB nos tem feito para nós darmos um conjunto de webinars para a XTB desde já agradeço novamente que tem feito um trabalho muito interessante nesta área da literacia financeira e vocês que têm acesso a este tipo de informação eu não percebo é porque vocês querem inventar coisas novas ir negociar um indicador XPTO que nunca ninguém ouviu falar e que agora é que este vai funcionar etc há muita mas muita informação na internet que é boa mas também há muita mas muita que é menos boa por isso não se deixem levar pela vida fácil pelos carros de alta cilindrada pelos milhões porque isso não é o mundo real do trading em regra vocês vão se forem por esse caminho se quiserem fazer um home run ou seja um one shot para triplicarem a vossa conta vocês se calhar daqui na próxima webinar já não estão aqui connosco porque desacreditaram todo o processo de mercados financeiros e está provado cientificamente para quem não sabe eu estou ligado ao ensino superior há muito tempo está provado cientificamente com base num conjunto de papers científicos que os dois investimentos mais rentáveis são os investimentos a meio e longo prazo em ações e em imobiliário ou seja seja investem e vão deixando e vão acumulando vão fazendo criações em valor vão fazendo criações em valor investimentos em valor e isso permite que vocês tenham rendibilidade muito interessante vejam o caso do SP que desde a crise do subprime desde 2009 até hoje o SP já valorizou cerca de 500% vamos a falar de em 12 anos 500% palavras para quê mas não a parte das pessoas quer comprar uma cryptocurrency ou uma ação nova ou a Coinbase o que for e depois quer duplicar a carteira num dia o que é que acontece não duplica nada perto da carteira toda eu não quero que vocês façam isso ninguém quer porque o que os players todos dos mercados querem é que vocês fiquem cá durante muito tempo volto até aqui ao gráfico vocês veem facilmente higher highs higher lows higher highs higher lows vêm as zonas mas esta zona que está mesmo bem higher high o máximo mínimo máximo olham para a esquerda olham para a esquerda começam a delinhar uma possível zona de suporte e esperam que o preço corrija o preço corrigiu duas vezes esta zona um duplo fundo numa zona de suporte zona de compra higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher high higher high higher high máximo histórico na sexta-feira passada vamos comprar ao máximo claro que não vamos comprar ao máximo vamos esperar por uma correção e agora o que é que vamos esperar por uma correção tem aqui este mínimo anterior tem este máximo e vamos esperar por uma correção por exemplo a média móvel de 21 a média móvel de 55 ou este máximo anterior 4 mil olham para a esquerda e tem aqui uma zona possível para comprar agora qual vai ser qual vai ser aquilo que vocês vão investir ou quando é que vocês vão comprar isso ninguém sabe temos que definir zonas o que nós temos que fazer é definir um conjunto de zonas onde temos interesse comprador e não falar em celopes vejam bem hoje o mercado o SP corrigiu aproximadamente 1,6% vejam bem nestes 13 meses já tivemos durante estes 13 meses durante este bull market brutal onde o SP500 subiu quase 100% em 13 meses vejam bem já tivemos correções claro que tivemos tivemos correções muito maiores do que a desta hoje vocês já me estavam a perguntar no início da sessão sobre o sell-off do SP ou do DAO ou do DAX e eu estou aqui muito sereno e tranquilo com vocês vejam calma as correções são boas para quem quer comprar para mim quer comprar agora vou acertar sempre ou vou ter sempre sucesso claro que não claro que não e se tem essa ilusão não está no sítio certo nos mercados financeiros nada é certo agora o que é que eu tenho comigo tenho um conjunto de informação relacionada com a política monetária dos principais bancos centrais do mundo a FED o SCB e digo-vos já para quem não acompanha isso vamos ter na quinta-feira desta semana daqui a dois dias uma reunião do Banco Central Europeu onde vai haver decisão da política monetária e falarmos um pouco e vão falar um pouco sobre o futuro da política monetária e temos para a semana a FED também a falar sobre o Blicat a taxa de janeiro tendo em conta o meu bias que continua a ter um assentamento risco eu quero tentar comparar isto e vejam bem eu vou desmistificar muito de aquilo que vocês ou que muitos de um conjunto de formandos ou de pessoas interessadas no mercado financeiro nos perguntam com muita frequência ai o mercado hoje está negro isto vai derreter eu vou já shortar isto então shortem é uma decisão vossa eu pessoalmente vou o que comprar vejam bem tivemos no mês de março uma correção de 3,3% tivemos no início de março 5,7% tivemos no início do ano 4% tivemos nas eleições nas últimas eleições nos Estados Unidos no início de novembro tivemos cerca de 11% isso foi tudo zonas oportunidades para recomprarmos o ativo e não para shortarmos o ativo e qual é o meu mindset continuo a identificar uma tendência ascendente em todos esses índices e vou tentar recomprar agora vou comprar agora com velas negras claro que não claro que não vou comprar com velas negras ninguém compra velas negras a minha tendência é ascendente eu vou esperar que o mercado me mostre força para eu comprar não preciso não vou comprar velas negras e o mercado assustado obviamente que não eu não faço isso porque eu não brinco com o meu dinheiro eu sou racional na gestão da minha carteira e é assim que eu quero que todos os clientes de IncaMarket e que todos vós tenham que o fazer e que o pensar isto é para vos mostrar o quê vejam bem este gráfico a média móvel vermelha é de 21 a média móvel de 55 azul é de 55 e a média móvel verde é de 50 vocês vejam bem vejam bem como quando quase desde o março do ano passado a média vermelha anda sempre acima da azul e o preço em regra está acima delas então outra zona ou outra forma que vocês podem identificar para comprar é nas correções a estas médias móveis vejam bem sempre que isto corrigiu nesta zona vocês poderiam ter comprado logo quando é que poderão ter interesse de comprador aqui melhor quando é que eu pessoalmente volto a ter interesse de comprador aqui em correção a estas médias móveis de 21 a 55 ou a esta zona dos 4 mil e mais uma coisa que se chama pivot points que eu abordei nos 3 webinários anteriores e logicamente não tenho aqui tempo nem oportunidade para vos mostrar a mostrar novamente porque se está gravado basta irem ao site da XTB tem lá toda a nossa informação relativamente aos pivot points e eu certamente esta semana ou na próxima semana vou tentar comprar isto no pivot point central ou na zona do M2 que são pivot points ou nas compradores de pivot points estarei tranquilo para o comprar sereno e sem grande estresse obviamente ao contrário da maior parte de vocês que andam a tentar achartar isto e comprar isto ou adivinhar o topo ou o fundo e a regra vai perder dinheiro não façam isso por favor não inventem sejam fiéis aos vossos princípios eu vou-vos mostrar um conjunto de gráficos onde vocês vão ver exatamente a mesma coisa mas o gráfico é diferente o gráfico que eu vou mostrar a seguir é o do Dow Jones mas vejam bem os preços são diferentes mas o gráfico é parecido este é o gráfico do Dow ok a cotação é diferente mas o gráfico é exatamente igual ou seja máximo antes do Covid mínimo do Covid 13 meses em apreciação quase 100% de apreciação tivemos correções durante o período tivemos hoje tivemos uma correção de 1,5 tivemos este ano uma correção de 3,5 de 4,6 de 4,5 e tivemos na altura das eleições esta excelente zona para comprar uma cerca de 10% 9% mas não bem qual é a diferença mudou o ativo a história é a mesma média imóvel de 21 acima de 55 preço acima de ambas higher highs higher lows higher highs higher lows sucessivas oportunidades para comprar e é isso que nós fazemos comprando ok não logicamente em tendências ascendentes ou não fazem nada isto vai dar sempre não vai dar sempre e eu estou aqui a dar a minha cara publicamente sem qualquer problema porque desde que fazemos estes webinars tem sempre que funcionar logicamente vamos ter uma altura onde isto pode não funcionar super tranquilo super sereno porque quem está nos mercados e pensa que acerta sempre ou é mentiroso ou não faz trading ou uma coisa outra porque como eu não sou nem mentiroso e como faço trading e muito ou faço investimentos super super tranquilo com o processo tem que treinar o vosso mindset vejam bem o DAX idem mudei o gráfico mas o comportamento é o mesmo o DAX fez o máximo histórico na segunda-feira e hoje corrigi 2,4% uau no início no fim do mês passado tinha que corrigir 2,6% já tinha que corrigir antes 3,5% ok em suma olhem para o gráfico definam tenham capacidade de definir tendências e negociam com base em tendências não é a melhor nem a pior forma de negociar para mim pessoalmente é aquela que me tem permitido ter sucesso e estarmos marcados de forma mais tranquila vocês certamente muitos de vós vou vendo aqui alguns comentários já têm alguma experiência nos investimentos e a negociar obviamente mas e se têm sucesso fico muito contente e aplaudo e estou cá para continuar a aplaudir o vosso o vosso sucesso não é uma questão de quem é melhor ou pior porque não há melhor nem pior há pessoas que são rentáveis e isso é que interessa isso é que interessa tudo bem? vou-vos mostrar mais uma outra gráfica para que é para irmos avançando temos aqui o dólar index o DXILFAN para quem não o conhece para quem como eu para quem como eu negocia muito forex e a GEMES é negociar em forex o meu negócio é muito forex o dólar index é uma coisa que eu ligo muito porque é o que abaixo do dólar face às outras moedas principalmente para quem de uma forma geral percebe como é que isto funciona este gráfico é o inverso do euro dólar o que é que aconteceu hoje? o dólar index parou numa zona de suporte importante a zona dos 91 como podem ver ok? está a mais ou menos 91,1 coisa assim do género e porque esta zona é importante? porque é uma zona de suporte onde era previsível que aparecesse força compradora mas como eu quero shortar isto ou melhor como eu quero shortar o dólar é o meu bias desde há muito tempo desde desde que a Fed disse em meados do ano anterior que começou a fazer a injetar dinheiro injetar dinheiro injetar dinheiro e a administração Biden voltou a injetar dinheiro injetar dinheiro injetar dinheiro e fala-se em mais um plano de estímulos de infraestrutura etc, etc, etc o meu bias é a shortar o dólar e disse-se a todos os membros prémio da Inca Market ainda em Fevereiro que o meu interesse era shortar o dólar entre o fim de Março e início de Abril e no fim de Março e início de Abril quando o dólar index estava acima dos 93 deu-nos tem-nos dado duas semanas muito interessantes para shortar o dólar logicamente e comprar era o dólar e afins hoje parou numa zona previsível e em dia de risk-off em dia de risk-off ou seja índices a desvalorizar e ativos de risk-on a desvalorizar é expectável tendo em conta comportamentos passados que os safe haven ativos que enrega no mercado em dias negros tendem a apreciar o dólar acabou por estagnar e o ien ficou forte e também possibilitou uma boa sessão ao longo do dia para ir comprando os ienes eu ligo muito a este gráfico acompanho muito o dólar index para me situar porque tudo o que eu faço ou muito do que eu faço é relativamente ao dólar ou seja eu negocio em forex mas tenho sempre é sempre tudo face ao dólar vou-me situar se sou risk-off ou se sou risk-on e daí vou negociar desta forma e os meus membros de prémio sabem e muitos estão aqui nesta sessão e agradeço também a presença deles nesta sessão sabem que este era o mindset que nós tínhamos traçado há muito tempo com efeitos com conversas de sazonalidade que eles nos acompanharam muito bem muitos esperaram algumas semanas para ter trades trades consistentes quando eu digo consistentes maiores digamos assim e acabaram por os ter e neste momento muitos têm posições muito interessantes abertas o trading e os investimentos não é para inventar é para nos prepararmos para ter para ter sucesso a fazê-lo eu vou eu vou avançar em suma tem que ter a capacidade de perceber o que é uma tendência para dar a direcção do mercado é obrigatório para mim é obrigatório negociar em tendência e tenho que perceber um pouco do price action para saber onde é que vão comprar e onde é que vão vender a isto eu junto uma coisa que se chama um pivot point que é algo que eu utilizo há muito tempo na minha forma de negociar porquê? porque especialmente pivot point semanais e mensais porque me dá as melhores zonas para eu comprar e as melhores zonas para eu definir stop losses e as melhores zonas para eu definir saídas logicamente que tudo isto todo o meu racional de investimento tem como base análise fundamental que é importante para definir o meu bias e o meu sentimento relativamente a um conjunto a um cabaz de ativos ok? então o que é que vocês devem ter no vosso plano de trading revisitando de uma forma geral algumas das coisas que já vimos é importante que tenham o vosso bias ou seja qual é o vosso sentimento qual é a vossa opinião relativamente a um ativo ou uma classe de ativos com base no vosso estudo dos mercados com base nos estudos dos indicadores económicos estivemos a negociar forex com base no estudo da inflação da política monetária dos bancos centrais dos pibos e afins se tiverem negociar a ações em particular um pouco mais aplicado para fazerem stock picking obviamente tem que começar os fundamentais também das empresas em particular e principalmente as previsões para essas empresas mas vocês têm que definir o vosso bias querem comprar ou querem vender ou são neutros porque para terem mais sucesso mesmo que vocês falhem no vosso bias esta é uma pergunta que me fazem muitas vezes ah mas o meu bias é bull e o ativo está a desvalorizar e eu digo não tem qualquer problema se o vosso bias é bull comprar o ativo e o ativo está a desvalorizar não há problema porquê? porque vocês nunca vão comprar o ativo porque vocês só vão comprar o ativo se o vosso bias é bull vocês só querem comprar nos suportes se o ativo está em constante desvalorização se a direção desse ativo é bear e vocês querem comprá-lo vocês nunca o vão comprar porque só o vão comprar quando a direção desse ativo for bull enquanto a direção do ativo não for bull vocês não vão comprar este é um erro crasso mas crasso que eu vejo mesmo em alguns membros paramos aqui de Inca Market até já com alguma experiência mas que cometem este erro com frequência que é imaginem querem comprar um ativo que seja querem comprar ouro como vocês sabem o ouro teve um podem ver aqui neste gráfico o ouro teve um comportamento muito interessante desde o mínimo do Covid até agosto do ano do ano passado onde valorizou 43% e depois deste máximo em agosto do ano passado acabou por desvalorizar até à zona dos 1670 e fez durante o mês de Março dois toques um duplo fundo aqui e já tinha vestido muito comportamento nesta zona ou seja esta zona é fácil de identificar que é uma zona de anterior resistência e que agora é uma zona de grande suporte ou seja marcado por nesta zona mas muitos muitos de vós ou muitos dos membros de Inca Market também tinham bias bull para comprar o ouro tudo bem eu próprio junto e privando com eles o meu bias era para comprar o ouro mas agora eu compro o ouro ou comprei o ouro quando tinha a direção bull e este canal descendente desde agosto até hoje ainda está ativo obviamente mas tivemos em time frames mais curtos aqui alguma mudança e alguma oportunidade para comprar especialmente nesta zona que está aqui neste reté ou seja depois do duplo fundo higher high higher low para comprarmos aqui é expectável que na zona dos 1800 não foi bem 1800 ontem foi 1790 como eu discutia num domingo numa sessão privada que fiz com os meus membros não foi bem aos 1800 foi aos 1790 e logicamente que num dia do risk off com o DXY dólar index não digo que ficou forte mas ficou suportado nos 91 é neutral que tenhamos tido aqui algum comportamento também de estagnação do ouro continuo longo aqui nas minhas posições enquanto os 1675 não for cabrado estou tranquilo nem faço um triplo fundo eu vou voltar a acumular aqui porque o meu bias é que o dólar index deprecie logo que o ouro aprecie e que todas as commodities apreciem e aí eu assumo o bias numa continuação do bull market para as commodities mas isto para vos dizer a importância que é vocês terem o vosso bias definido e têm que ter um alinhamento do bias com a direcção do mercado ou seja se o vosso bias se o vosso sentimento é comprar um ativo vocês só podem comprar esse ativo quando a direcção do mercado também for bull ou seja quando tiverem por exemplo a média móvel de 21 acima da média móvel de 55 e o preço acima dessas duas mas quando tiverem esta situação vocês têm um alinhamento entre o bias e a direcção do mercado e aí sim podemos começar a pensar em acumular posições é precisamente aquilo que se passa em todos os índices que já falámos hoje ou seja temos uma tendência ascendente o meu bias é bull sempre que eu tiver correções às zonas de suporte e existem várias zonas de suporte possíveis eu vou tentar eu vou tentar comprar o ativo perguntam-me aqui quantas posições consegue ter abertas aplicando várias posições várias posições eu tenho ativos onde tenho várias posições mais de 10 posições abertas porque vou abrindo e vou puxando os tops para cima é mesmo esse o objetivo ou seja em vez de fechar sistematicamente eu fruto da minha experiência claro que fecho algumas porque quero dinheiro em conta mas vou tentando acumular e sempre que um patamar novo é atingido eu faço a gestão dos meus tops agora eu não faço a gestão dos meus tops com base com base em day trading obviamente os meus tops são geridos com base em swing trading que é aquilo que eu faço eu sou um swing trader semanal e mensal e essencialmente ok os meus tops estão sempre nas zonas de suporte importantes em zonas semanais importantes nunca com base em day trading porque isso num dia de hoje já tinha sido stopado nas minhas posições vencedoras todas não é nada disso que se passa ok muito importante mas é obrigatório obrigatório colocar stop loss agora stops curtos vocês vão ser stopados e o trade depois continua no seguimento da vossa da vossa posição mas pronto poderíamos estar aqui a falar sobre stop loss a noite toda e sobre todas as técnicas para colocar stop loss existem várias técnicas e vocês têm que tentar perceber também qual é aquela que funciona bem para vocês eu pessoalmente utilizo coloco stops uso tendências de médio e longo prazo gráficos de 4 horas para cima e os meus stops estão sempre em zonas facilmente identificáveis nas 4 horas no diário por baixo desses mínimos anteriores ou seja se mantém-se ascendente higher highs higher lows mas stop está sempre para baixo do último mínimo importante não é o mínimo no gráfico de 15 minutos nem no gráfico de 1 hora porque isso não existe isso é noise no mercado é barulho e vocês vão acabar por ser stopados está bem? eu utilizo stops com alguma diminuição não estou a falar de stops 500 pips nem pouco mais ou menos mas utilizo stops sempre que dê a hipótese do ativo respirar pronto então já vimos que as condições de mercado são de acordo com o nosso bias bull podemos comparar definir zonas de entrada ou seja se o meu bias é bull eu quero comparar em zonas de suporte pronto vocês têm que saber tudo sobre suportes ou seja que tipo de suportes é que existem horizontais dinâmicos médias móveis diagonais linhas tendência ascendente ok role reversals anteriores resistências que viram suportes retracement de fibonacci tudo aquilo que vocês entenderem e para mim principalmente pivot points se o meu bias for bear eu vendo nas resistências então tenho que definir as resistências em regra duas a três zonas de resistência de suporte espero que o preço vá ter comigo e depois tenho que ter o meu trigger algo que me permita entrar no ativo e isto eu chamo price action vocês têm que ter o vosso trigger definido fazem 30 mil vezes esta pergunta e eu digo-vos 30 mil vezes qual é o meu trigger e as pessoas dizem sempre que este tipo nunca está a dizer tudo não o trigger é muito simples eu uso médias móveis mais curtas para negociar para entrar nos meus trades uma simples inversão de médias móveis com um padrão de velas pouca gente conhece que se chama chains of direction os dois em unicenso mas mais do que o trigger o que interessa é se eu estou na zona certa para fazer o trade ou seja se eu quero comprar eu tenho que estar na zona de suporte eu não vou comprar no meio do nada eu só vou comprar o ativo se tiver um suporte importante seja ele uma média móvel um suporte horizontal um retracement de Fibonacci um número certo etc e depois definir as saídas stop loss os take profit e fazer a correta gestão do risco o vosso plano de trading o vosso plano de trading tem que ter isto tudo ok é obrigatório é mandatório vocês se o vosso plano de trading não estiver definido pessoal não estamos a falar de regras super ultra mega rígidas estamos a falar de princípios que o vosso processo de tomada de decisão tem que ter definido ok o mais fácil é vocês saberem qual é o trigger o mais difícil é vocês definirem as melhores zonas para comprar e para vender e isso vocês muitas vezes falham porque querem comprar rapidamente sem disciplina querem comprar à toa que são nervosos depois fazem muitas asneiras e não podem fazer essas asneiras é por isso que eu insisto vocês têm que investir em educação financeira seja com a Inca Market seja com outra entidade desde que tenha credibilidade e que tenha um conjunto de profissionais que vos queiram ajudar nós não vos prometemos dezentos nem trezentos nem quatrocentos e quando eu vejo isso eu desconfio sempre porque é muito fácil vocês com cinquenta euros cem euros mil euros cinco mil euros duplicarem a vossa conta de ir para o outro fazem um unshot têm a sorte lá vão vocês alavancados mas isso meus amigos não é o meu negócio nem é aquilo que vocês devem pensar porque vocês pensem sempre que estão a vir a vossa conta como tivessem a gerir um fundo digamos assim com regras claras de money management com regras claras de perda máxima por trade e digo-vos uma coisa quem de vocês tem tido rendibilidades avultadas vou-vos dizer uma coisa espero que não aconteça mas em regra num dia negro vocês em dia negro vocês derretem todos os vossos ganhos e e ficam depois com menos valias muita até me aconteceu a mim e já comecei este dia este webinar com essa com essa informação é muito mas muito muito importante ok eu não uso ordens pendentes Gustavo eu só uso ordens ao mercado ok é uma eu pessoalmente nunca uso ordens pendentes só logicamente para stop loss mas isso hipoteca profit mas isso é outra coisa mas parece-me que pelo que está a dizer não me parece completamente descabido eu disse pelo contrário mas não como não uso ordens pendentes não é algo que eu não que eu não uso está bem é isto que vocês devem ter em mente para o vosso plano de trading eu pergunto assim quais são os vossos trades que estão a pensar a fazer amanhã e vocês têm de dizer assim este 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 por isto por isto e por aquilo quais são os trades que vocês querem fazer para a semana os trades da próxima semana eu vou planear na quinta-feira na quinta-feira à noite no máximo sexta-feira eu vou planeá-los para eu negociar na próxima semana os trades que eu vou ter no próximo mês eu já os tenho na minha cabeça e os trades que eu quero fazer até à próxima reunião da FED de junho vamos ter o meio de abril mas eu estou mais preocupado do que ao de junho eu já tenho todos na minha cabeça eu já tenho todos na minha cabeça e muitos já estão abertos porque eu tenho um bias e é esse bias que eu vou querer acompanhar no mínimo até junho não é uma questão de acertar ou não acertar não é uma questão de acertar ou não acertar é uma questão de ter um plano e negociar o plano se vocês não tiverem plano vocês vão perder dinheiro eu digo-vos isto com toda a certeza a certeza perguntam-me em time frame fases DAX em day trading eu sou um swing trader semanal e mensal e tenho uma técnica de negociação em day trading nos 30 minutos mas a minha técnica de negociação em day trading nos 30 minutos é muito simples é tendo a tendência definida nos time frames maiores eu em day trading no time frame mais curto só penso em comprar ou seja se eu sou o bull no DAX em médio e longo prazo eu só uso e treino para comprar mais vezes com base em pivot points pivot points diários não é diferente do que aquilo que eu faço em swing semanal e mensal é um complemento ou seja se eu consigo em dias por exemplo na semana passada tivemos máximos históricos nestes índices quase todos os dias então quase todos os dias eu tentei acrescentar uma posição às várias posições compradores que eu tinha em day trading mas não está separado do que eu faço e eu aconselho-vos a fazer isso nunca façam day trading desalinhado com a tendência principal do ativo porque se correr mal vocês estão sempre a favor da tendência principal e não e não o e não o contrário isto logicamente com o objetivo era concretizarmos muito daquilo que falámos nos webinars anteriores obviamente e tem aqui um bom resumo quem de vocês não teve a oportunidade de ver os webinars anteriores aconselho que vão ao site à página do youtube da XTB e vejam os nossos webinars anteriores de uma forma sequencial porque eles foram pensados desta forma princípio meio e fim e é esse foi esse o objetivo entretanto eu fui avançando na sessão já vamos com mais de uma hora já vos disse que o nosso método de uma forma muito simples de classificar o nosso método é buy dips in uptrends in sell rallies in downtrends já vos falei disto tudo são tudo coisas que eu já falei queria só terminar a falar um pouco da nossa oferta se me permitem também fazer um pouco de publicidade à Inca Markets certamente não leva ao mal que nós estamos aqui também para estar durante muito tempo nos mercados financeiros estamos a promover um curso online de investimentos para a bolsa investimentos em bolsa para iniciantes é grátis ok é só fazer a inscrição ou no nosso site ou na nossa página do facebook é grátis 10 sessões 10 horas sem qualquer compromisso se não quiserem mais saber em que marca depois tudo bem mas o nosso objetivo é também proporcionarmos alguma informação para quem está a iniciar é importante ao menos vejam o nosso o nosso trabalho temos uma sessão temos um um serviço prémio que eu já vos falei que é a nossa menina dos olhos é algo que já existe desde janeiro de 2020 é um serviço de educação financeira é um serviço pago obviamente porque se eu vos desse tudo de borla entre aspas vocês nunca me iam reconhecer valor nem a mim nem ao meu colega Samuel Laranjeira que faz parte deste processo como eu é um é um de projeto dos dois e tudo aquilo que eu estou a dizer aqui é não pessoal é como tivesse ele a dizer porque é algo que fomos criando em conjunto quem de vocês quiser já estiver numa fase com alguns conhecimentos marcados e quiser ver como é que isto funciona pode beneficiar de uma sessão grátis basta enviar um e-mail para o e-mail que está aí no dia positivo a dizer que querem experimentar o serviço e podem fazer uma sessão grátis só para ver os outros nossos investidores e os nossos membros premium que são pessoas excepcionais e cada vez temos membros mais excepcionais e mais competentes e estou muito satisfeito por ter pessoas tão boas a trabalhar a fazer como nossos clientes digamos assim que nos testam diariamente são um conjunto de pessoas mesmo excepcionais eu e o Samuel estamos sempre em constante desenvolvimento e crescimento para conseguirmos responder a esta as questões que nos fazem diariamente temos outros cursos temos mais oito cursos que podem ver pagos já é uma questão de consultarem temos cursos de análise técnica base análise fundamental de trading automático de metatrader de fundos de investimento de ser em trading o que for temos muita coisa pedimos peço-vos que em primeiro lugar vejam os nossos webinars anteriores para a XTB que tem feito uma parceria muito interessante connosco é uma tem-nos tratado muito bem nós não somos intermediários financeiros somos uma entidade de formação mas eles têm feito essa parceria connosco para darmos formação de forma gratuita porque vocês estão aqui e é a XTB que está a possibilitar isso e desde já agradeço vejam os webinars anteriores e façam um gosto façam um comentário porque também é importante para o nosso trabalho para nós percebermos onde é que podemos melhorar porque tudo nós queremos melhorar constantemente este vídeo que infelizmente não deu para colocarmos ao vivo no Youtube vai ser colocado depois no Youtube da XTB porque isto é um evento promovido pela XTB e nós somos os convidados obviamente sendo possível coloquem algum comentário de melhoria apreciativo se não gostarem digam o que não gostarem não tem qualquer problema o próximo webinar vai ser em maio ok vamos continuar em maio com este com estes webinars o próximo vai ser sobre cryptocurrencies ok o próximo webinar vai ser sobre cryptocurrencies é um tema que nos têm vindo a perguntar cada vez mais e vamos fazer uma sessão específica de cryptocurrencies no próximo webinar para a XTB não percam vai ser uma terça-feira daqui no início de maio depois a XTB vai desenviar o dia e o link para o evento já agradeço aqui uma excelente sugestão que o Pinto está a dar para um tema para uma aproximação que é a correlação de ativos muito bem é algo que eu uso muito e vamos e vamos ter isso em consideração obviamente obrigado pela essa excelente sugestão gostava muito de ver como o Fernando põe os trades na prática tudo bem gostava bem é uma sessão prémio nossa e veja e veja como é que nós como é que nós preparamos a coisa e como é que trabalhamos porque no nosso serviço prémio os nossos membros preparam trades e apresentam um ou outro em sessões ao vivo nós só trabalhamos ao vivo não trabalhamos com sessões gravadas é tudo ao vivo na hora e falamos muito sobre sobre como planar os trades e fazemos planeamento de trades e os nossos membros fazem planeamento de trades digo-vos já que nas últimas três semanas os planos que fizeram nas sessões partilhadas foram planos com muito com muito sucesso e pronto eu da minha parte termino por aqui agradeço mesmo a todos vós por terem tido a capacidade de sair do youtube e virem para o zoom agradeço-vos mesmo muito nós fazemos isto logicamente principalmente porque gostamos da área em que a marca é uma marca de educação financeira portuguesa séria não promotemos mundos e fundos é impossível vocês não vão connosco não vão comprar um Ferrari amanhã desculpem mas não vão comprar nem vos posso mentir não o vão fazer mas vão aprender no médio e longo prazo a ser rentáveis e a reformarem-se muito antes daquilo que uma pessoa normal se reformará se fizerem tudo como devem fazer e a minha frase favorita é a maior parte das pessoas subestima o que pode ganhar no ano mas subestima o que pode ganhar em 10 anos e eu estou para fazer investimentos com base em valor e ter rendibilidades muito interessantes a 5, 10 e 20 anos e despeço-me por aqui foi um prazer ter-vos comigo alguma dúvida sejam livres de nos enviar um e-mail um comentário etc pronto obrigado a todos prazer e até maio onde vamos dar mais um webinar também muito obrigado foi um prazer ter estado convosco como sempre apareçam da Ensinal de Vida e queiram saber mais da Inca Market e obrigado à XTB pelo convite